A partir desta terça-feira, dia 30, os programas da TVE vão ficar mais bonitos e atraentes. É a estreia da nova identidade visual. Mas não paramos por aí. A TVE também vai estrear um novo jornal diário na hora do almoço. É o Jornal da TVE, primeira edição. Reportagens, entrevistas, entradas ao vivo, um resumo dos fatos da manhã no Estado. Então, não perca. A partir desta terça-feira, Jornal da TVE, primeira edição, ao meio de 30. Eu espero você.